E por fim, para a gente terminar, tem uma última aplicação aí que eu queria fazer com os irmãos, baseado nessa expressãozinha aí que Jeú usa, que ele fala do zelo para com o Senhor. Quando ele fala aqui do zelo para com o Senhor, que ele tem zelo para com o Senhor, Jeú está mostrando que ele tem um compromisso, um interesse intenso em cumprir as coisas de Deus. Ele recebeu um comando, uma tarefa, e ele fala, Jeoladab, vem comigo que você vai ver como eu vou cumprir isso fielmente. Aquilo que Deus mandou eu vou cumprir, eu sou zeloso para com Deus. E essa expressãozinha, ser zeloso, é uma expressãozinha que aparece aplicada até ao próprio Deus. O próprio Deus fala que ele tem zelo, aí ele executa as coisas que ele planeja. Olha só o que diz aí, por exemplo, Isaías 9. Isaías capítulo 9. Esse é um texto bem conhecido, inclusive, texto de Natal. Daqui a pouco, já está vendendo panetone no mercado, daqui a pouco você vai ver esse texto por aí já. Porque quem dera, você viste por aí, né? Você vai ver por aí, você vai ver só nas igrejas, e dependendo da igreja. Mas, olha só aí, Isaías 9, versículo 6. É uma promessa messiânica. Um texto messiânico. Olha sobre Jesus aqui. Olha só, Isaías 9, 6. E aí o texto termina com uma garantia. O que é que vai garantir que isso vai acontecer? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O compromisso pessoal e intenso de Deus com isso, garante que essa promessa aqui vai se cumprir. E notem que aqui tem nuances até políticas, né? Porque fala aqui que esse rei, esse príncipe da paz, ele vai reinar sobre o trono de Davi, e ele vai estabelecer um reino de paz e justiça, desde agora e para sempre. Nós aguardamos esse reino, não é verdade? Nós aguardamos o momento em que o rei vai voltar, que o rei Jesus vai voltar, e vai estabelecer esse reino aqui nesse mundo, o reino de paz e justiça. E eu posso estar certo de que isso vai acontecer? Por quê? Quem que garantiu, ou o que que garantiu isso pra mim aí no texto? O zelo do Senhor. O compromisso pessoal, o ardor, a intensa participação, o compromisso de Deus nisso, garante. Isso vai acontecer. Podem ficar tranquilos. Isso vai acontecer. Agora, nós como crentes, é claro que a gente não tem que ter o ânimo de geú, né? De sair matando todo mundo, né? Não é esse zelo que a gente precisa ter. Agora, aplicando esse princípio, né? De modo mais geral pra nossa realidade. Os crentes têm que ser zelosos, têm que ter esse zelo, esse ardor, esse compromisso pessoal com as coisas de Deus. Intensamente. Tem? Vocês lembram de um episódio, por exemplo, em que alguém, vendo que o templo tava virando um lugar de comércio, e ficou muito bravo, e virou as mesas e tudo mais. Vocês lembram de alguém que fez isso? Tem? Pablo Marçal. Não. O Pablo Marçal fez isso aí recentemente. Pô, besteira. Nesses coach, nada a ver. Mas quem fez isso foi Jesus. Jesus viu ali o comércio no templo e falou, o que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? E aí, João, lá em João 2, ele coloca uma notinha. Ele fala que quando eles viram aquilo, depois eles lembraram de um texto, que é um texto de um salmo, o salmo 69, que fala, o zelo, como diz aí o texto? O zelo pela casa de meu pai me consumirá. Então você vê Jesus sendo zeloso. Vendo aquela bagunça no templo, o zelo que ele tem pelas coisas de Deus, pelas coisas do pai, pelas suas coisas ali, ele fala, não, isso aqui tá errado. E ele age agressivamente até ali pra acabar com aquilo. Então Jesus é um exemplo de alguém que foi zeloso e intensamente envolvido em cumprir aí o que deveria ser feito. E se vocês olharem depois em casa, Romanos capítulo 12, versículo 11, fala que o crente não deve ser remisso no seu serviço a Deus. Ele tem que ser zeloso. É dito isso lá, Romanos 12, 11. Vocês podem ver em casa depois. Ser remisso, que é o contrário disso, é você ser preguiçoso, é você fazer corpo mole, é você ser indiferente. O crente não pode ser assim, ele tem que ser o oposto disso. Qual é o oposto? É ser zeloso. É ter uma paixão pelas coisas de Deus. Ah, precisa limpar alguma coisa, pastor? Pode deixar comigo, eu vou limpar aqui agora. O zelo, vai lá e faz. Ó, precisa de tal coisa. Opa, eis-me aqui, tô aqui pronto. Vamos lá, o zelo, a paixão, a intensidade. O que Jeú está demonstrando pra obedecer a Deus? Lá atrás, é o que nós temos que demonstrar pra obedecer a Deus hoje, nas nossas responsabilidades. Agora, claro, tem o perigo, o perigo do zelo sem a verdade. É por isso que talvez Jeú tenha ultrapassado alguns limites. Oséias fala isso, nós já lemos esse texto. Oséias indica que a Jeú pode ter dado uma mancada e ido além do que ele deveria. Mas porque o zelo sem a verdade é perigoso. O apóstolo Paulo era um homem zeloso antes de se converter? Mas era zelo sem verdade. Era um zelo perigoso. O zelo sem a verdade é perigoso. Então nós como crentes, nós temos que ser zelosos, sim. Mas os judeus são zelosos, mas Paulo fala em Romanos 10 que eles são zelosos sem conhecimento. Porque a disposição dele é falsa, não é isso? Mas aquilo que ele se apega não é a verdade. Então ser zeloso é algo bom, mas tem que ser o zelo orientado pela verdade.